E aí gente, aqui é o Daniel Chermonge, é o curso de guitarra online, vamos para o terceiro solo para impressionar a galera. Isso daqui é um vídeo mais para iniciantes, nessa série, minissérie aqui de hoje, do dia de hoje, de três vídeos. Eu coloquei um primeiro vídeo mostrando um solo bem mais melódico, bem comercial e tal, um outro com mais pegada, com a linguagem mais blues. E esse aqui, ainda no som comercial, mas com uma pitadinha de uma coisa de jazz, é bem bacana, impressiona bastante. O acorde que eu vou utilizar é o acorde Lá, é o Lá com a nona adicionada e depois venho de novo para o Lá fechadinho. É isso aqui que eu vou fazer, mas antes se inscreve no canal, tá legal? Então vamos lá, eu vou fazer isso aqui. É esse aqui, essa é a base, então está aqui na tonalidade de Lá maior. Então quando tu te encontrares aí numa música com Lá maior, quiser fazer um solo bacana, usa essa ideia aqui que vai te ajudar. Então ó, vai ficar isso aqui. Simples assim, vou pegar agora uma distorção, tá legal? E é muito simples, tu vai pensar, isso que eu vou explicar aqui, está no curso de guitarra online, que é sobre cagédio, tá? Então clica no link aqui na descrição, curso de guitarra online.net e vem pra cá comigo que eu vou te ajudar a compreender tudo isso daqui e realizar teu sonho. Então olha lá, é isso aqui ó. Qual foi o pensamento desse solo? Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Eu pensei numa coisa que vem um pouquinho do jazz, né? Ó, eu tô com um dedo enfaixado aqui que ontem eu acertei o alicate no meu dedo aqui. Então tá meio lento aqui meu dedo. Mas é o seguinte, eu pensei essa ideia do jazz só que pegando um lado mais comercial, ó. Né? Então vem com isso aqui ó. Ó, comecei na nota mi, que faz parte da corda de guitarra. Mi, aí o ré. Dó sustenido, lá. Então eu tô pensando nas três notas do acorde de lá, que é o lá, dó sustenido e o mi, só que eu faço um ré como uma passagem, digamos assim. É uma quarta, né? Então ó. Né? Então vai ficar. E aí eu uso essa tela. Aí depois eu volto. É um ciclo, né? Ó. Aí começa de novo. Tenho certeza que se fizeram esse solo, muita gente vai ficar impressionado. Então pensa comigo. Analisa dessa forma como eu tô falando. Trabalhando nota. E é isso que meus alunos estão sacando. E, inclusive, tem alunos que estão solando bem pra caramba. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos meus alunos tocando, fazendo umas james aí e tocando com backing track. Vocês vão ficar surpresos que em poucos meses esses alunos já estão decolando. Beleza, gente? Então vem aqui pro curso de guitarra online. O curso que é impressionante. Não é porque eu fiz, não. Mas é porque gera resultado. E quando eu vejo o resultado na mão dos alunos, cara, é impressionante. Até eu fico impressionado de ver como eles estão evoluindo. Então vem pra cá pro curso de guitarra online que eu vou te ajudar também a decolar, a soltar o teu foguete aí lá pra Lua, pra Marte, sei lá. Pra qualquer país ali. País não, né? Planeta. Eu tô ficando louco já. Mas, enfim, é isso aí, gente. Um abraço. E não se esquece de se inscrever no canal. E clica no link aqui. Cursodeguitarronline.net Vem fazer parte desse time. Beleza? Abraço. Tchau, tchau.